Como é que foi aqui, quando o senhor era menino aqui pelas flecheiras, como era as flecheiras? As flecheiras, antigamente, quando o senhor era pescador, menino, rapazote? Rapazote, quando eu metidi aqui, que eu morava lá no Batedor, aí o papai, a mamãe morreu, e o papai e a gente mora pra cá. Aí nós morávamos ali naquele altar da Ciscofeira ali, e eu menino. Aí fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Aqui tinha a casa do final de vida aí, onde é esse bicho aí. E tinha a casa do final do final do Chico Vicente, lá em cima. A flecheira era desta manhã. Isso aqui, aí tem essas casas aí, tem esse calçamento aí, ali morava o seu pai. Ali era tudo cheio d'água. Quando chovia. Quando chovia. Quando chega as varéas grandes, o bar batia no pé desse alto aqui, e caiu o estampo. E o garoto. Que ano era isso? Hã? Que ano era? Tô lembro o ano? Não, não tô lembrando. Ainda não tô lembrando. Nessa época dava muita produção de peixe? É. Aí eu, que eu fui acabar de criar, na cidade de Casuas de Crasto, que ele era, ele era... Cangaceiro do final do Neto Alitino. Nessa época, eu era maior do que esse menino aí. E o Fidaio de Casuas era cangaceiro dele. É que fazia o mandado dele. É da confiança dele. Ainda hoje tem a casa, que é aquela, essa aqui, da descida do Beco. Guayabu aí era demais. Tinha a casinha, as outras casas, que tinha a casa do Atlético de Vicente. Lá na praia, a onda é hoje. Ali, aquela, aquela casa, aquele homem que fez aqui na beiradinha. Ali, era a casa do Atlético de Vicente, por lá de baixo. Carangueiro. Carangueiro. Iaratu. Ficava em meio. Carangueiro. Carangueiro. Só essas casinhas que tinha. A casa do Paulo de Mato lá em cima. E a casa do Filaduro. E o João Vicente. Duas casas de paia. E não tinha a casa de teia, não. A casa de teia que tinha era a cidade do Cazuza. A casa do Filaduro Cândido. Ali onde hoje é a igreja. Ficando pro lado ali. Era uma casoula, uma moça, todo mundo. Era do Filaduro Mestre Sabino da escola. Ali quando batia o Santo Inverno, ela agarra tudo. E aí subia, né? Pra cima. Tudo casa de paia. Só tinha duas casas de teia. A do Filaduro Cazuza. E a do Filaduro Carroeiro. Ali de Moral, o Filaduro Totonho. As outras tudo era de paia. Casava, a barbosta do mundo, mas de paia. E aí eu fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Quando cheguei na idade de 14 anos. Aí eu comecei a demorar, né? E fui indo por ali afora. Aí eu fui me matricular, pra tirar os documentos, pra me pescar. E aí o presidente da colônia não aceitou. Eu digo, não, mas se eu andar só assim, de volar, eu não quero. Até que ele aceitou, eu tirei meus documentos. Aí com 14 anos, a mulher saiu grávida. Aí eu já tava com meus documentos. Tudo certo. Queria me arrolar na colônia, mas não aceitei. Não queria. Queria trabalhar, ser matriculado, pagar meus direitos. E como de fato, aí eu comecei. Aí, foi que a flecheira foi crescendo. Tudo se acabou das casas de terra. Mas tudo era casa grande, só de paia. Só tinha essas duas casas de terra. Na sua época tinha muito curral? É. Curral era cheio de curral. Daqui pra cima era cheio de curral. Tinha um curral de quem aí? Que era o dono do curral. Era o final do... Era o final do... Era o final do... Jona, que teve dois curral aí. O final do 527, que tinha um curral na Barreta do Rock. E tinha um outro que tinha um curral lá em cima do Monteiro. Agora eu não estou lembrando do nome dele. Que tipo de peixe pegava nesse curral? Toda a qualidade. Toda a qualidade. Caburupim. Tinha uma arezada de caburupim. E ninguém pescava de linha também. Tinha uma arezada de caburupim. Que eram as coisas demais. Carapéba. Toda a qualidade. Esses coqueiravam ali de quem eram? Que foram plantados para dar... Esses coqueiravam aqui com o Fidado e o Jonas comprou aquela casa ali. Casou-se com a dona... Não sei se o nome dela. Que era lá do Poço... Do Poço Coisa. Poço Redondo. Casou com ela. Mas aí foi que ele foi plantar. E quem plantou esse coqueiro aqui foi o final do Jonas. O saqueiro era tudo alagado. Não tinha nada não. Ele comprou esse terreno. Dali de baixo até ali a estrada. Os outros terrenos eram secados ali. Quando batia ar. E os outros invernos. Isso aqui enchia tudo d'água. Aí ele comprou isso aí. Pouco mais rodada. E o senhor pescador? E o senhor era pescador? Não. Neste tempo ainda não era pescador. Como foi a sua vida aqui na flecheira? Depois... Depois de muitos anos. Já situou isso aí. A mulher dele morreu. E aí ficou nas mãos dele. Ele se juntou-se com essa menina da Flamérica José. Aí começou a correr a vida dele. E depois... Aqui na flecheira tinha muita jangada quando o senhor era rapaz pescando? É. Jangada tinha demais. Jangada de Ipiúba. Começou em jangada de Ipiúba. Jangada de Ipiúba. E fiz duas jogadas de Ipiúba. Aquela jogadora. Aí o pessoal... Levantaram a flecheira todinha desse jeito. Aí tinha um pé de limbeiro bem ali. Aí chegou... Nessa época... Chegou o final do carreto aqui. E morava bem aqui. Perto do pé de limbeiro. Ali... Aqui... Ali morava o Guaru. As casas eram só aqui em Rio do Alto. E quatro casinhas... Lá pra... Ia subir mais... Ali do... 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 Do beco. Aquele beco que ele tira. Pra cima. Era que era enxuto. A água corria do lado e corria do outro. Mas depois disso aí foi que... Tirei os documentos. Comecei... A namorar com a... Irei tirando. Aí... Comecei a namorar com o... O Alfredo. Que é dois meninos. Ela é uma bolsinha. Ela tá com... Treze anos. Não. Ela não tinha treze anos não. Não. E quando foi... Aí eu acabei de... De criar o filho dela. Aí comecei a gostar da menina. E ela não queria. E ela não queria. E ela não queria. Não queria... De ela pra casar com o pescador. Que não sei o que. Botou uma dificuldade. Grande. Na profissão... Na profissão era desclassificada, era? Era. Aí quando chegou as pescas de lagostas. Tu pescou lagostas? Pesquei muito. Quando começou a pescar. Começou a pescar a lagostas. Era de gereré. De gereré? É. Como era? Diga aí como era isso aí. Aquela roda de cipó grande. Com uma pedra. No fundo. Do gereré. Pra puxar ele pra bora. Aí nós pescavamos a lagostas com gereré. Se pegava muito de anzol, né? Lagostas pegava de anzol também. Hã? Pegava lagostas de anzol. Pegava. E mutava. Cada uma que era desse tamanho. Vixe. Lavava de fora, né? Aí, aí eu comecei a vida. Eu comecei a pescar a lagostas com 15 anos. Aí pra trás era só peixe mesmo. Aí foi aparecer essa peça de lagostas. Do morro. Do morro. As lagostas eram... Eu deixo de tomar as paidegas. E aí comecei a vida. A morada nasce fechera nessa época era boa? Era boa. Dizia briga. Dizia essa cesta. Dizia mal fazer. Dizia mal fazer. Era que naquela época a vida era uma vida consagrada. Não fazia mesmo sair de casa. Não tinha ladrão, não tinha maconheiro. Não tinha nada disso. Você andava a noite todo dia. Você andava desassombrado. E hoje, como é que tá? Hoje, tá uma coisa perigosa, tá dentro de casa. Às vezes você tá dentro de casa, quando chega o mal fazer, ataca ou mata. O que é que o senhor deixaria de conselho para os que vão herdar as flecheiras? O que vai? Um conselho para quem vai herdar as flecheiras, quem vai tomar de conta, diga um conselho aí, o que é que deve fazer para tomar de conta? Deixar isso lutar bom? É, mas naquela época não tem, agora não tem mais não. Não tem mais não porque só tem mal fazer. Naquela época não tinha mal foi tudo, não tinha esse tal de maconha, não tinha essa tal de droga, não tinha essas coisas nenhuma. Só bem na cachaça. Bebia, se vai pra cá, ninguém via zoar, ninguém via questão. E foi depois, já de uns anos, que a flecheira começou a crescer. Aí não tinha nada, não tinha mal fazer. Você andava daqui para o Mudaú, toda hora da noite, se não fosse uma raposa ou um gato que você encontrasse. Aí não fazia mesmo. Aí encheu só dessas coisas, coisa que não prestam. E aí É MUCH Lead Obrigado.